A Poderosa do Caripso, Fast Show. 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 A Poderosa do Caripso. A Poderosa do Caripso, Fast Show. 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 Essa é a poderosa E é pra você deixar Galera da Copa e Show Eu tô em cara que anda Do momento é o pancadão Simbora Banda, festa e show Banda, festa e show Eu tô em cara que anda Do momento é o pancadão Essa é a batida que a gente Que não vai deixar ninguém parado, não É Eu tô em cara que anda Do momento é o pancadão Essa é a batida que a gente Que não vai deixar ninguém parado, não É Até o boneco do gosto Tá maluco, meu irmão Se me virar batida O cara fica doidão O boneco do gosto Tá maluco, meu irmão Se me virar batida O cara fica doidão E foi mal E o contagiou A bunda, festa e show O para que arrasou E foi mal E o contagiou E a bunda, festa e show O para que arrasou Tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco Tá terminado, tá tudo terminado, tá batido o pancadão, ninguém fica parado Tá terminado, tá tudo terminado, tá batido o pancadão, ninguém fica parado Essa batida não dá pra ficar parado não, é o pancadão da festa Eu tô ligado que a onda do momento é o pancadão Essa é a batida que a gente que não vai deixar ninguém parado não, é Eu tô ligado que a onda do momento é o pancadão Essa é a batida que a gente que não vai deixar ninguém parado não, é A guerra é o bonito do povo, tá maluco meu irmão O bonito do povo, tá maluco meu irmão Ninguém dá batida, o cara fica deidão E foi mal, o pancadão O mundo aperteçou, tu para que arrasou E foi mal, o pancadão O mundo aperteçou, tu para que arrasou Tá terminado, tá tudo terminado, tá batido o pancadão, ninguém fica parado Tá terminado, tá tudo terminado, tá batido o pancadão, ninguém fica parado Tá terminado, tá tudo terminado, tá batido o pancadão, ninguém fica parado Tá terminado, tá tudo terminado, tá batido o pancadão Ninguém fica parado Tá terminado, tá batido o pancadão, ninguém fica parado Tá terminado, tá batido o pancadão, ninguém fica parado A minha história era mais gostosa de cantar Nem vou matar o Nego Jô Mas assim Sai daí, baranga Alô, carapajá E vem dançar Ela se considera um sucesso Ela diz que é o modelo e que é fértil Mas é uma baranga, essa garota não se manga, não se paque, não dá brecha Entra, se penetra em qualquer festa Sabe, os elementos da cidade Diz que é importante, diz que é celebridade Sua neta é Valiúde Não pode me encontrar, porque corre lá de cima Vai fazendo pouca, não figura essa menina Se considera triste gravação de DVD Tá na primeira fila do que quer aparecer Batendo foto, foto, ela não perde um segundo Foto, foto, se acha o centro do mundo Gostar tanto de pato, o que faz um sim pra ela Pago ela se considera Batendo foto, foto, ela não perde um segundo Foto, foto, se acha o centro do mundo Gostar tanto de pato, o que faz um sim pra ela Pago ela se considera Uma tal de série E vem dançar É poderosa do Cali, funcionária Ela se considera um sucesso Ela diz que é modelo e que é fértil Mas é uma barangue, essa garota não se toca Não se banque, não dá brecha Tenta, te penetra em qualquer festa Sabe, os eventos da cidade Diz que é importante, diz que é celebridade Sua neta é Valiúde Não pode me encontrar, porque corre logo em cima Vai fazendo pouca, não figura essa menina Se considera triste gravação de DVD Tá na primeira fila do que quer aparecer Batendo foto, foto, ela não perde um segundo Foto, foto, se acha o centro do mundo Gostar tanto de foto, o que faz coisa e pra ela Pago ela se considera Batendo foto, foto, ela não perde um segundo Foto, foto, se acha o centro do mundo Gostar tanto de foto, o que faz coisa e pra ela Pago ela se considera Batendo voto, voto, ela não perde um segundo Voto, voto, se achar o centro do mundo Gostar tanto de voto que vai fazer pra ela Pra não ela se considerar Batendo voto, voto, ela não perde um segundo Voto, voto, se achar o centro do mundo Gostar tanto de voto que vai fazer pra ela Pra não ela se considerar Uma tal de série story E vamos se apaixonar Pra poder lançar o Calypissom Balou, Valde Vieira Lá do sul, na casa do Vieira, lá de Malcã Jumante, um abraço, vai, Marginho Sim, vai Sinei com você Meu mundo beijando, rolando na areia da praia Sim, vai e a deserta Com tanto prazer Sem sonho mais lindo do mundo Com tanto prazer Com tanto prazer O pirata e a vela Vou sair numa canoa Remando Tem quem atravessa o mar Sei que existe um lugar no oceano Pronto pra gente se amar Rema, 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 knobs Me leva pro seu mar Pra ir lendo amor E lembra, rema, 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 fields Me leva pro seu mar Pra ir lendo amor E lembra, rema, 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 rema Rema, rema, rema Não para, não para, não para, não Rema, 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 rema Partição nasceu E é partição ao vivo Falei com você Me amando, beijando, rolando na areia da praia Se uma ilha deserta Foi tanto prazer Foi o sonho mais lindo do mundo Com as mãos de vagas O pirata e a vela Vou sair numa canoa remando Tem que atravessar o mar Sem que existe um lugar no oceano Pronto pra gente se amar Rema, 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 rema Me leva pro seu mar Pra ilha do amor Rema, 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 remador Me leva pro seu mar Pra ilha do amor Rema, rema, rema Rema, 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 rema Não para, não para, não para, não Rema, 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 rema Não para, não para, não para, não para, não Rima, rima, rima Não para, não para, não para não Rima, 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 rima Não para, não para Rima, rema, rema, rema não Me lembra do seu mar Pra ilha do amor Rima, rema, rema, rema Me lembra do seu mar Pra ilha do amor Rima, rema, rema Rima, rema, 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 rema Não para, não para, não para não Rima, rema, 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 rema Não para, não para Chiqui bom, chiqui bom, chiqui bom, bombom O peixe é tão gostoso, gosto de bombom Tá legal, tá gostoso, não vou mais parar O sabor de chocolate, fome lambosão Tô ligada em você, tá me deixando um copo auch, loupado por você Eu vou te demorar por você E vou te deixar na boca Vou te dar muito prazer Eu quero um romance com loucura e amor Eu te amo e tenho um vida de teu calor Eu te mandei todinho, vim meu tom Ficava encoladinho, até de bom Meu beijetão, meu sozinho, gosto de bom, bom Tá legal, tá, meu sozinho, não vou mais parar Já vou de chocolate, vou me lamosar Meu beijetão, meu sozinho, gosto de bom, bom Tá legal, tá, meu sozinho, não vou mais parar Já vou de chocolate, vou me lamosar Esse cara tem um tanque todo especial Com a beira da loucura, tô passando mal Tô carente, tá, meu sozinho, não vou mais parar Já vou de chocolate, vou me lamosar Me mata de chocolate, vou me lamosar Meu beijetão, meu sozinho, gosto de bom, bom Tá legal, tá, meu sozinho, não vou mais parar Já vou de chocolate, vou me lamosar Esse cara tem um tanque todo especial A beira da loucura, tô passando mal Tô carente, tô sozinho, não vou mais parar Já vou de chocolate, vou me lamosar Tique bom, tique bom, tique bom, bom, bom Beijetão, meu sozinho, gosto de bom, bom Tá legal, tá, meu sozinho, não vou mais parar Já vou de chocolate, vou me lamosar Tique bom, tique bom, tique bom, bom, bom Beijetão, meu sozinho, gosto de bom, bom Tique bom, tique bom, 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 bom Vou mais parar Já vou de chocolate, vou me lamosar Valeu Tô de chocolate, só de pensamento e você Eu vi no bote, progresso e com batendo tudo Aí saiu as ruas pra te ver Eu digo zum, zum, zum e grito zum, zum, zum É pra dançar Menina, tô se ligando só pra te dizer É minha vida estar pelo avesso Eu peço as portas do seu coração Oh, menina, eu se danci de vez e vem cuidar de mim Eu anjo que eu mais quero é ter você aqui Não tô mais aguentando essa situação Olha, me dá o seu amor, me chama que eu vou te buscar Não me descia se soprender sem poder se amar Eu quero te amar, te amar, te amar Não vê que eu tô maluco, ganhozinho com você E vejo teu sorriso, eu não consigo me conter Vem logo me amar, me amar, me amar Por você, só me pensa em você Eu fico fácil, pum, 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 batendo pum, pum, pum Aí saiu a sua pra te ver E digo zu, 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 e grito zu, zu, zu Olha que estou apaixonado por você Menina, estou apaixonado por você Digo que estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Eu tô que tô apaixonado por você Estou apaixonado por você Menina, estou apaixonado por você Digo que estou apaixonado por você Olha, me dá o seu amor, me chama que eu vou te buscar Não me descia se soprender sem poder se amar Eu quero te amar, te amar, te amar Não vê que eu tô maluco, ganhozinho com você E vejo teu sorriso, eu não consigo me conter Vem logo me amar, me amar, me amar Por você, só me pensa em você Eu fico fácil, pum, 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 batendo tum, tum, tum Aí saiu a sua pra te ver E digo zu, 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 me grito zu, zu, zu Olha que estou apaixonado por você Digo que estou apaixonado por você Olha que estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Eu tô que tô apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Digo que estou apaixonado por você Toda gente, só me pensa em você Eu fico fácil, pum, 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 batendo tum, tum, tum Aí saiu a sua pra te ver E grito zu, 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 zu E grito zu, zu, zu Olha que estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Corinto, estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Eu fico que estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Corinto, estou apaixonado por você Alô, Neto Dava só, rapaziada do Porto Grande Era só, espancionado Um cara, uma sucesso Essa é a foda da zona Ao vivo Se vai Eu dei em outros braços Encontrar uma maneira Pra te esquecer Mas tudo foi bom Porque meu coração Só quer amar você Perder mais uma vez Meus braços feito louca Sentir o teu calor Perder e sentir o gosto Do teu peito em outra boca E não adianto No silêncio da noite No vazio do meu quarto Meu coração Já não vou você Não consigo te esquecer Meu amor Vem matar essa vontade Se amar você Se aquecer E que faz aquele amor Que um dia a gente fez Falta pra ser O meu bebê Eu preciso te encontrar Pra te animar e te amar Outra vez Se embora Se amar você Se amar você Se aquecer E que faz aquele amor Um dia a gente fez falta pra ser o meu bebê Eu preciso te encontrar pra te imaginar e te amar outra vez Simbora! Do silêncio da noite, no vazio do meu quarto Meu coração, chamar por você, não consigo te esquecer Meu amor, vem matar essa vontade Te amar você, te aquecer E que faz aquele amor que um dia a gente fez Volta pra ser o meu bebê Eu preciso te encontrar Pra te limpar e te amar outra vez De amar você, de aquecer E que faz aquele amor que um dia a gente fez Volta pra ser o meu bebê Eu preciso te encontrar Pra te limpar e te amar outra vez Você me ajudou? Oh, 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 oh 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 Sai fora, diga a bola Se nunca você não me adora Se liga, tô fora Você falou pros meus amigos que ficam comigo Nesse barco tem nada bem fácil correr perigo Meu namorado vai saber pra se me complicar Melhor você parar Pensei que você só queria ser o meu amigo Mas percebi que você não dá importância a isso Andar falando pra sua amiga pra poder me calmar Não quero mais ouvir falar Juzuzuzu de blá 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 E de chante de tatatá Já que de saco lá Não quero mais ouvir falar Dessa conversa que você Tá na zé por aí Você se manca e quer fora Sai da minha cola Então me aguça pra minha bola Se falar que não demora Que eu já tô na minha hora Sai com meu amor Pra me divertir por aí Não quero mais ouvir falar Juzuzuzu de blá 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 E de chante de tatatá Já que de saco lá Não quero mais ouvir falar Dessa conversa que você Tá na zé por aí Você se manca e quer fora Sai da minha cola E não me abusa Não me aguça Falar que não demora Que eu já tô na minha hora Sai com meu amor Pra me divertir por aí Você falou pros meus amigos Que fica comigo Esse papo tem nada a ver Posso correr perigo Meu namorado vai saber Posso me complicar Ele é você para Fizem que você só queria ser o meu amigo Mas percebi que você não dá importância a isso Anda falando pras amigas Pra poder me calcular Não quero mais ouvir falar Juzuzuzu de blá 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 E de chante de tatatá Só que de saco lá Não quero mais ouvir falar Dessa conversa que você Tá na zé por aí Você se manca e quer fora Sai da minha cola E não me abusa Não me abora Se falar que não demora Que eu já tô na minha hora Sai com meu amor Pra me divertir por aí Não quero mais ouvir falar Juzuzuzu de blá 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 E de chante de tatatá Só que de saco lá Não quero mais ouvir falar Dessa conversa que você Tá na zé por aí Você se manca e quer fora Sai da minha cola E não me abusa Não me abora Se falar que não demora Que eu já tô na minha hora De sair com meu amor Pra me divertir por aí Vai, vai, vai Simona, na sua É o som da melodia Vamos dançar, vamos dançar baixo Ah, pense um pouco mais Sei que não é fácil pra te esquecer Pare um pouco e pense mais E você se vai Pelo menos deixe o telefone pra eu te ligar Se voltar atrás Eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer chorar Volte pra mim, pra mim Eu largo tudo, por favor, não vá embora Volte pra mim, pra mim Você é tudo, por favor, não vá embora Vambora, vambora, vambora Tá me, tá me, não, show Olha, meu compadre, show Você tá no segundo DVD, viu? Pense um pouco mais Sei que não é fácil pra te esquecer Pare um pouco e pense mais E você se vai Pelo menos deixe o telefone pra eu te ligar Se voltar atrás Eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer chorar Volte pra mim, pra mim Eu largo tudo, por favor, não vá embora Volte pra mim, pra mim Você é tudo, por favor, não vá embora Volte pra mim, pra mim Você é tudo que eu tenho toda hora Volte pra mim, pra mim Você é tudo, por favor, não vá embora Volte pra mim, pra mim Se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai É pra você dançar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau O amor me levou de nunca, nem sei Que pudesse chegar Em caminhos estranhos eu voltei Até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou E a felicidade está Quando dou os corações Viva em manhã de paixão Eu te amo É pra você O amor me escolheu Meu coração Pra viver uma linda paixão Então pensei Existi Algo tão forte assim Que tomou vontade de mim O amor me levou longe E nunca pensei Que pudesse chegar Em caminhos estranhos eu voltei Até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Você me mostrou E a felicidade está Quando dou os corações Viva em manhã de paixão Eu te amo Amor me levou Meu primeiro amor Amor Você me mostrou Você me mostrou E a felicidade está E a felicidade está Quando dou os corações Viva em manhã de paixão Eu te amo Amor E a felicidade está E a felicidade está E a felicidade está E a felicidade está Voltar pra mim Que eu te quero Você sabe que eu não vou Perdi pra sempre Nunca mais gosta Sei que você quer Você quer um homem Que te faça mulher Vem no meu colo Vem Vem aqui meu neném E hoje eu quero te dar amor Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Paixão não vem assim Não vem Eu não vou te dar amor Eu não vou te dar amor Vem no meu colo Vem no meu colo Vem no meu colo Vem no meu colo Eu só quero te dar amor Eu só quero te dar amor Eu não vou te dar amor Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Paixão não vem no meu colo Paixão não vem assim Eu só quero te dar amor 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 Essa é a poderação Um dando direto no seu coração Eu sim Eu não vou te dar amor Eu só quero te dar amor Eu só quero te dar amor Te amo, te amo, te amo Quero fazer amor com você A noite inteira até o amanhecer Curtindo o som do meu coração DJ Carlito e João é quem comanda o campeão Solta o som aí DJ E o que eu quero é dançar Juntos com a festa do som Que agora vai tocar DJ Carlito e João E cavale o campeão E dançar com o time batido E encaronne o seuудь Solta o som, Solta-se, sena К Solta-se, o campeão DJ Carlito e João Que comando o pancadão Solta-se, baixa, sena K Solta-se, o campeão DJ Carlito e João Que comando o pancadão Solta-se,�� troca, tem Solta-se, o campeão DJ Carlito e João Que comando o pancadão Solta-se, zodta-se, Quando a sena K DJ Carlito e João Te amo, te amo, te amo Quero fazer amor com você A noite inteira ao ver o amanhecer Curtindo o som, comendo oração DJ Carlinho e João, em que comando o campeão Só que sou a DJ que eu quero é dançar Junto com a festa e som E agora vai tocar DJ Carlinho e João E sacoade o campeão E chegar nessa batida só que é de vez do bobão Jodacê, Jodacê, Jodacê o campeão DJ Carlinho e João, em que comando o pancadão Jodacê, Jodacê, Jodacê o campeão DJ Carlinho e João, em que comando o pancadão Jodacê, Jodacê, Jodacê o campeão DJ Carlinho e João, em que comando o pancadão Jodacê, Jodacê, Jodacê o campeão DJ Carlinho e João, em que comando o pancadão Jodacê, Jodacê, Jodacê o campeão DJ Carlinho e João, em que comando o pancadão Vem dançar o melody Alô menina É a mesma galera da Popliceu Alô zinho Vem dançar O som do melody Ainda não descobri por quem me abandonou Em torno só de você Mas derramei Aí eu sofro demais por amar você Não irei suportar Que na vida eu passar Sem ter você Se ao amanhecer Olhar pro lado e não te ver Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Esse vazio tão imenso que você deixou A distância e o silêncio que agora ficou Não posso deixar Por uma conta de mim acabar A esperança de te encontrar Não irei suportar Que na vida eu passar Sem ter você Se ao amanhecer Olhar pro lado e não te ver Eu vou chorar, vou sofrer Cadê? Cadê você? Eu estou aqui, mas descobri Todo o amor que eu sentia Você não existe mais Vem dançar E é o som do melody Simana Pomerosa A galera da Elite Um abraço Não irei suportar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Sem ter você Se ao amanhecer Olhar pro lado e não te ver Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Eu estou aqui, mas descobri Todo o amor que eu sentia Você não existe mais Meu maestro Jolini E manda ver É o som Alô, Tizê Marujo Isso é 10 Vem dançar 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 Por favor Você vai ver que em mim nada mudou Eu sou a mesma que você amou Mostra-me amor Você sei como a cor em mim ficou Então agora por que me deixou? Você vai ver que em mim nada mudou Eu sou a mesma que você amou A nossa história, a nossa história de amor Baby, não pode morrer A nossa história de amor Lembra como começou Com que você se amou A nossa história, a nossa história de amor Baby, não pode morrer A nossa história O teu perfume me ficou Bom de você e o seu amor Só fechou em você Banda, verso e sol A nova cara do sucesso A nova cara do sucesso Você vai ver que em mim nada mudou Você vai ver que em mim nada mudou Eu sou a mesma que você amou Mostra-me amor Você chegou, marcou em mim ficou Então agora por que me deixou? Você vai ver que em mim nada mudou Eu sou a mesma que você amou A nossa história, a nossa história de amor Baby, não pode morrer A nossa história de amor Lembra como começou Como a gente se amou A nossa história, a nossa história A nossa história de amor Baby, não pode morrer A nossa história Lembra como começou Como a gente se amou A nossa história, a nossa história A nossa história de amor Baby, não pode morrer A nossa história O teu perfume me ficou Bom de você e o seu amor Só por se me encontrou Se não me encontrou Só por se me encontrou Vai! Vai, Vai! Vai, Vai! Meu lindo, só quero te dar um beijo Se você deixar, prometo, você vai encamar Faz tempo que eu tô na sua cola Se você quiser, agora a gente vai ficar Meu lindo, só quero te dar um erro Se você quiser, eu quero tá na sua mão Eu tô ligada que você parou na minha Hoje eu tô na sua mira, não me diga não Você tá sozinho, eu tô sem ninguém Porque não vai entrar na minha, vamos te dar bem Hoje a noite é nossa, vamos te volar Se você me der um beijo Você vai se apaixonar nessa balada Não quero ficar só nessa balada Fique comigo que é melhor nessa balada Você vai se dar bem nessa balada Fique comigo, vai vir nessa balada Não quero ficar só nessa balada Fique comigo que é melhor nessa balada Você vai se dar bem nessa balada Fique comigo, vai vir bem Eu olhando, só quero te dar um beijo Se você deixar, prometo, você vai encamar Faz tempo que eu tô na sua cola Se você quiser, agora a gente vai ficar Olhando, se você quiser, eu quero tá na sua mão Eu tô ligada que você parou na minha Hoje eu tô na sua mira, não me diga não Você tá sozinho, eu tô sem ninguém Porque não vai entrar na minha, vamos te dar bem Hoje a noite é nossa, vamos te volar Se você me der um beijo Você vai se apaixonar nessa balada Não quero ficar só nessa balada Fique comigo que é melhor nessa balada Você vai se dar bem nessa balada Hoje comigo, vai vir nessa balada Não quero ficar só nessa balada Fique comigo que é melhor nessa balada Você vai se dar bem nessa balada Hoje comigo, vai vir Eu tô pra ti, meu cachinho Você tá sozinho, eu tô sem ninguém Porque não vai entrar na minha, vamos te dar bem Hoje a noite é nossa, vamos te volar Se você me der um beijo Você vai se apaixonar nessa balada Não quero ficar só nessa balada Fique comigo que é melhor nessa balada Você vai se dar bem nessa balada Você comigo, vai vir nessa balada Não quero ficar só nessa balada Fique comigo que é melhor nessa balada Você vai se dar bem nessa balada Você comigo, vai vir Não se come, não vai, vem E essa é da banda Teste som Não me enfeitecem com seu olhar Mas via da paixão Não sei explicar Sentimento Eu descobri o amor Não aguento E vai ser teu calor Tocarete de amor Precisando de você Sei que você também quer Comigo namorar Amor Eu sou apaixonada Amor Eu sou apaixonada por você Por você 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 Fecha o som Eu sou apaixonada por você Eu me enfeitecem com seu olhar Mas via da paixão Não sei explicar Sentimento Eu descobri o amor Não aguento Eu sou apaixonada por você Eu sou apaixonada por você Por você Por você Por você Ab Seu sucesso Chega por amor Ganhou Por você Eu sou o site E o som Vem Quando vejo em sua boca Lindos lábios com sabor de mel Quando o jeito carinhoso Que loucura me sinto no céu Com teu sorriso envolvente Olhar atraente, chamando pra amar Que tem de todas as formas Existir, mas não pude evitar Com teu sorriso envolvente Olhar atraente, chamando pra amar Que tem de todas as formas Existir, mas não pude evitar Amor, eu também me apaixonei Com você, no primeiro olhar Foi legal sentir teu total prazer Com você, com você Quero te encontrar, quero te abraçar Quero te beijar, quero te amar Só quero ficar contigo Se você não dar, vou me entregar Quando vejo em sua boca Lindos lábios com sabor de mel Com teu jeito carinhoso Que loucura me sinto no céu Que loucura me sinto no céu Com teu sorriso envolvente Quero te encontrar, quero te abraçar Quero te abraçar, quero te beijar, quero te amar Só quero ficar contigo Se você não dar, vou me entregar Pra te conquistar, vou te namorar Você é o meu paraíso Quero te encontrar, quero te abraçar Vou te beijar, quero te amar Só quero ficar contigo Se você não dar, vou me entregar Pra te conquistar, vou te namorar Você é o meu paraíso Nossa senhora! Boa, dois amor demais! Cadê o grito de quem gostou? Beleza! Tá sendo legal a gravação aqui, viu? Leonel Gravações Tá fazendo essa filmagem aqui com certeza Você pode levar pra sua casa, viu? Pra ver você, ó Pra ver você Já pensou você vendo você lá? Tomando uma cerveja, vendo você? Diz, meu irmão Vamos fazer a galera dançar então Mais um bloco pra fazer a gravação Leonel Gravações, preparar No 3, 1, 2, 3 Foi! E vamos dançar, Calypso! Parece um sonho estar contigo Você me compreende, eu entendo você É como estar no paraíso Igual Adão e Eva, então casa pra quê? Parece um sonho estar contigo Você me compreende, eu entendo você É como estar no paraíso Igual Adão e Eva, então casa pra quê? Vou selar, vou secar Mais juntos desse amor Vou falar, vai morar Pocota tipo assim De nós dois Mas a gente vê que a gente gosta Somos cumprindo-se no prazer Pra gente o que importa Não só, não só A gente vê que a gente gosta Somos cumprindo-se no prazer Pra gente o que importa Não só, não só Parece um sonho estar contigo Você me compreende, eu entendo você É como estar no paraíso Igual Adão e Eva, então casa pra quê? Vou selar, eu de cá Mais juntos desse amor Vou falar, vai morar Pocota tipo assim De nós dois Mas a gente vê que a gente gosta Somos cumprindo-se no prazer Pra gente o que importa Não só, não só A gente vê que a gente gosta Somos cumprindo-se no prazer Pra gente o que importa Não só Eita ali, meu maestro Juninho Alô, Suzy De hotel, gravações A gente vê que a gente gosta Somos cumprindo-se no prazer Pra gente o que importa Não só, não só A gente vê que a gente gosta Somos cumprindo-se no prazer Pra gente o que importa Não só, não só A gente vê que a gente gosta Somos cumprindo-se no prazer Pra gente o que importa Não só, não só A gente fica, a gente gosta Somos cumprências do prazer Pra gente o que importa Não só, não só Parece só estar contigo Vai embora, fica logo de uma vez Não dá pra dividir esse amor por três Eu vou viver nesse triângulo bandido Quando você ver com ela, vai ficar comigo Se um é pouco, dois é bom Mas três é de medo Para, para Para, para Para, para Olá, Ju! Obrigado! Só eu sei como está doendo Tudo isso que tá acontecendo Até hoje não deu pra entender O que eu tenho e ela não te deu Será que ela te ama mais que eu? Agora você vai ter que escolher Se ela te deu carinho Eu te dei muita paixão Se ela te entregou a volta Eu te dei o meu coração Desse jeito não dá pra ficar Você vai ter que decidir Com eu, seu mulher Vai embora, fica logo de uma vez Não dá pra dividir esse amor por três Eu vou viver nesse triângulo bandido Como assim, vai com ela ou vai ficar comigo Vai embora, fica logo de uma vez Não dá pra dividir esse amor por três Eu vou viver nesse triângulo bandido Como assim, vai com ela ou vai ficar comigo Se um é pouco, dois é bom Mas três, sete, meu Para, para, para Para, para, para Para, para, para Se ela te deu carinho Eu te dei muita paixão Se ela te entregou a volta Eu te dei o meu coração Desse jeito não dá pra ficar Você vai ter que decidir E essa galera vai dançar Vai embora, fica logo de uma vez Não dá pra dividir esse amor por três Eu vou viver nesse triângulo bandido Como assim, vai com ela ou vai ficar comigo Vai embora, fica logo de uma vez Não dá pra dividir esse amor por três Eu vou viver nesse triângulo bandido Como assim, vai com ela ou vai ficar comigo Se um é pouco, dois é bom Mas três, sete, meu Para, para Para, para Isso não é normal Será que é bem ou mal Quero uma cacetada Do pobre, do pica-pau Quanto pra acreditar Naquilo que eu vi Depois de haver citado O pica-pau Desmiolado Começou a sorrir Ele é maluco O pica-pau O pica-pau Ele é maluco Ele não deixa Essa mania de sorrir Ele é maluco O pica-pau Ele é maluco Ele não deixa Essa mania de sorrir E a cara E a cara Tá muito doida Na estrada Passo de ir Disparada Procurando por aí E o pica-pau De um som Observava Lá disse E o pica-pau Ele é maluco Ele é maluco E a cara Tá muito doida Na estrada Passo de ir Disparada Procurando por aí E o pica-pau De um som Observava Mas disse E o pica-pau Ele é maluco E o pica-pau Não deu pra acreditar Praquilo que eu vi Depois da receitada O pica-pau Desviolado Começou a sorrir Ele é maluco O pica-pau Ele é maluco Ele não deixa Essa mania de sorrir Ele é maluco O pica-pau Ele é maluco Ele não deixa Essa mania de sorrir E a carotada Muito doida Na estrada Passo de ir Disparada Procurando por aí E o pica-pau De um som Observava Mas disse Me liga Eu sabe Começava a sorrir E a carotada Muito doida Na estrada Passo de ir Disparada Procurando por aí E o pica-pau De um som Observava Mas disse Me liga Gustavo Começava a sorrir Ele é maluco O pica-pau Ele é maluco Ele não deixa Essa mania de sorrir Ele é maluco O pica-pau Ele é maluco Ele não deixa Essa mania de sorrir Você chegou bem de manzinho Sorrindo e fazendo charmeio Me conquistou Me conquistou Sou louco de amor Eu não queria te dar bola Mas o meu coração se afastou Na hora em que eu te vi Absinando pra mim Vem que eu tô no ponto pra me entregar Quero sentir teu corpo Tu faz mãos a me apagar Me dar que eu tô no ponto pra te amar E dar que eu tô no ponto pra te amar Quero ficar com você Se for preciso Surgir o mundo pra te dar prazer Eu quero você Entre 10 pontos Vem pra mim Que eu vou te convencer Eu nasci pra te amar Vem cá Não faz danço comigo, amor Eu nasci pra te amar Vem cá Não faz danço comigo, amor Super abraço meu grande amigo Vera Lá de Porto Grande Companhia do Téo aí Você chegou bem de manzinho Sorrindo e fazendo charmeio Me conquistou Sou louco de amor Eu não queria te dar bola Mas o meu coração já baixou Na hora em que eu te vi Absinando pra mim Vem que eu tô no ponto pra me entregar Quero sentir teu corpo Tu faz mãos a me apagar Me dar que eu tô no ponto pra te amar Eu quero ficar com você Se for preciso Surgir o mundo pra te dar prazer Eu quero você Entre 10 pontos Vem pra mim Que eu vou te convencer Quero ficar com você Se for preciso Surgir o mundo Pra te dar prazer Eu quero você Entre 10 pontos Vem pra mim Que eu vou te convencer Eu nasci pra te amar Vem cá Não faz danço comigo, amor Vem cá Eu não faço pra te amar Amar, 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 amor Vem cá, não faz assim comigo, amor A chifra é te amar, 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 amar Veste, jo E aí, DJ Marujo, manda ver Chega mais sucesso, assim ó Não, não, na manina, não Não, não, na manina, não Não entra lá, pó, pó Simbora, simbora E essa especial é galera da minha cidade querida Você diz que não custe essa onda de se amar Diz que é fora de moda e pra você não dá Eu sou um papo som do seu, só me aborrece Esse nosso lance não vai tomar, já me deu estresse Minha festa tira me dizendo que estou te tirando Assim você não vai me ganhar, já vou te avisando Não, não, na-na-ni-na-no, olha o dedinho dizendo não Não, não, na-na-ni-na-no, sai pra lá, bobo Não, não, na-na-ni-na-no, olha o dedinho dizendo não Não, não, na-na-ni-na-no, sai pra lá, bobo Você diz que não custe essa onda de se amar Diz que é fora de moda e pra você não dá Esse papo som do seu, só me aborrece Esse nosso lance não vai tomar, já me deu estresse Minha festa tira me dizendo que estou te tirando Assim você não vai me ganhar, já vou te avisando Não, não, na-na-ni-na-no, olha o dedinho dizendo não Não, não, na-na-ni-na-no, sai pra lá, bobo Não, não, na-na-ni-na-no, olha o dedinho dizendo não Não, não, na-na-ni-na-no, olha o dedinho dizendo não Não, não, na-na-ni-na-no, sai pra lá, bobo Não, não, na-na-ni-na-no, olha o dedinho dizendo não Não, não, na-na-ni-na-no, sai pra lá, bobo Não, não Falou, Rosi, aquele braço da vaneança A nova cara do sucesso fez-te no chão Eu fui os olhos sem você Me conheci tão certo Mas parecia um anjo de um raro esplendor Eu fui imensa ao sorrir Pernura imensa ao olhar Ao te encontrar sobrevivir pra te amar Sua pele desiste tocar como ninguém jamais achou Sua boca desiste beijar como ninguém jamais pensou Não foi difícil me intrigar Não foi difícil me apaixonar Se no teu corpo transpirava amor Eu chamo, eu clamo Só uma noite, nada mais Eu amo, meu anjo Isso é amor de mar Eu chamo, eu clamo Só uma noite, nada mais Meu amor, meu anjo Isso é amor de mar Finalizou, meu anjo Finalizou, meu anjo Finalizou, minha anjo Vai, meu anjo Te encontrar sobrevivido pra te amar Sua pele desci e tocar como ninguém jamais beijou Sua boca desci e beijar como ninguém jamais beijou Não foi difícil me pegar, não foi difícil me apaixonar Se o teu corpo transpirava amor Eu chamo, eu tomo, só uma noite, nada mais Eu amo, eu anjo, isso é amor de paz Eu chamo, eu tomo, só uma noite, nada mais Eu amo, eu anjo, isso é amor de paz Eu chamo Eu chamo, eu tomo, só uma noite, nada mais Eu amo, meu anjo, isso é amor de paz E a chapulana já não caiu, ofissão Fazendo um som pra vocês Rola-se, Lainey! Show! Best Team Show Isso é pra recordar um pouquinho Eu tenho guardado no peito uma coisa e não sei falar Mas não sei qual será a sua reação, pode machucar Eu sei que sou tímido e entabulado e não sei encarar a situação E você me olha, eu olho pro lado, coitado do meu coração Vem que queria ser o cara pra frente e ver os teus pés no chão Olhar pra você e de repente falar lentamente da minha paixão Mas puxa vida, alguém me faça um favor de falar tudo o que eu decorei Meu Deus do céu, que diabo de amor é esse que eu arranjei Pensa que eu não tenho coragem de falar Mas o meu amor venha me encantar Só assim eu posso te dizer tudo o que eu sinto por você E se por acaso te interessar Me dê um sorriso e vamos dançar Deixa que eu te leve essa canção Do teu ouvido, direto pro teu coração Eu bem que queria ser o cara pra frente e ver os teus pés no chão Olhar pra você e de repente falar lentamente da minha paixão Mas puxa vida, alguém me faça um favor de falar tudo o que eu decorei Meu Deus do céu, que diabo de amor é esse que eu arranjei Mas eu não tenho coragem de falar Deixa o meu amor venha me obrigada Só assim eu posso te dizer tudo o que eu sinto por você E se por acaso te interessar Me dê um sorriso e vamos dançar Me dê um sorriso e vamos dançar Deixa que eu te leve essa canção Do teu ouvido, direto pro teu coração 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 Direto pro teu coração 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 Direto pro teu coração Coração Só pra recordar um pouquinho o sucesso de Alberto Vamos lá, recordar o sucesso Ele lavou minha cabeça, sentou meu coração Me deixou apaixonado, tô pouco, tô gaidão Quando me pede um beijo e sempre com dez amados Mas ela não acredita que eu a amo, amo demais Sou, 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 sou o seu amor, seu prazer Te quero, 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 quero me casar com você Sou, 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 sou o seu amor, seu prazer Te quero, 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 quero me casar com você A gente vai ao cinema, ao filme, não sei qual é Eu fico cheirando ela, como é bela, essa manhã Quando a gente se ama, na cama não saio mais Mas ela não acredita que eu a amo, amo demais Sou, 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 sou o seu amor, seu prazer Te quero, 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 quero me casar com você Sou, 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 sou o seu amor, seu prazer Te quero, 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 quero me casar com você Ela alterou minha cabeça, mexeu com meu coração Me deixou apaixonado, roubo, louca e fria Quando pede um beijo e sempre tocais a mais Mas ela não acredita que eu a amo, amo demais Sou, 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 sou o seu amor, seu prazer Te quero, 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 quero me casar com você Sou, 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 sou o seu amor, seu prazer Te quero, 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 quero me casar com você Sou, 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 sou o seu amor, seu prazer Te quero, 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 quero me casar com você Alô Miranda, galera da Rede Mar, sucesso Eu não acredito não que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar o que do nosso amor Eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Eu não sei não, eu não sei não Eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não É pra recordar Sucesso pra vocês de Alberto Molino Tem mais som pra galera, meu sá Porque a galera não pode ficar parada não A poderosa chegando, fazendo a festa pra todo mundo dançar Cadê a galera pra dizer o vai aí? Dá o soquinho lá pro céu E diz Vai, 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 é pra dançar E aí Miranda, diz aí meu velho Solta a batida, confadre Quero ouvir Pop é pop, é super pop 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 Ei, você, não pare de dançar Sinta a pressão no seu coração É o agaritão Super pop, arrasta o povo do Pará Pará, Pará Muito bom Porque as hélices viram Chegaram pra bater No comando do Águia Fazendo a gente enlouquecer Vai, 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 vai Arrasta o povo Super pop, é grande fogo Enlouquecendo e envolvendo a multidão Vem mergulhando Soltando fogo E a galera não para de dançar Arrasta o povo Super pop, é grande fogo Enlouquecendo e envolvendo a multidão Corrubando o Águia A galera agita E a Superfest vai Só pela beirada aqui fazendo esses sons E aí, Marujo Vamos fazer essa galera dançar aí, meu velho É pra todo mundo jogar o sorquete e dizer Vai, 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 vai É pra fazer a galera dançar poderosa E aí, pop que é pop É super pop 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 E você não pare de dançar Se dá pressão no seu coração É o H de pouco Super pop Arrasta o povo Tu pará, pará, pará Não vou ser doa De que Carlito e João Fazer você dançar A batida da festa Fazendo a gente enlouquecer É assim demais Arrasta o povo Super pop É grande fogo Enlouquecendo e envolvendo a multidão Super pop E o Andu Notando fogo Enlouquecendo a galera vai dançar Arrasta o povo Super pop É grande fogo Enlouquecendo e envolvendo a multidão Com o bondo aqui A galera agita E a super fest Fazendo você dançar Arrasta o povo Super pop É grande fogo Super pop Enlouquecendo e envolvendo a multidão Com o bondo aqui A galera agita E a super fest Faz você dançar Arrasta o povo Super pop É grande fogo Super pop Enlouquecendo e envolvendo a multidão Com o bondo aqui A galera agita E todo mundo chega pra dançar E aí Marujo, solta o som aí Vai, 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 vai Alô Ronaldinho, alô meu compadre bicho da Goiaba Alô Silene, vem dançar A nova cara do sucesso A nova cara do sucesso A nova cara do sucesso Logo me apaixonei Eu consegui perder meu coração Aos impulsos dessa paixão Que tomou conta do meu ser Um segundo eu consigo te esquecer Te desejo além do prazer Meu amor, sou louco por você Meu amor, sou louco por você Meu amor, me diga onde estás O meu coração chama por você Eu preciso tanto te amar Te amar Sigo a brisa do mar O teu beijo me faz sonhar Ao teu lado eu preciso sempre estar E viver só para te amar Te amo, meu amor, te amo E eu sou do meu amor, te amo E eu sou do meu amor, te amo Logo me apaixonei Não consegui conter meu coração Aos impulsos dessa paixão Que tomou conta do meu ser Um segundo eu consigo te esquecer Um segundo eu consigo te esquecer Te desejo além do prazer Meu amor, meu amor, te amo Meu amor, me diga onde estás O meu coração chama por você Eu preciso tanto te amar Eu preciso tanto te amar Eu preciso tanto te amar Te amar Te amo, meu amor, te amo Eu preciso tanto te amar Eu preciso tanto te amar Eu preciso tanto te amar E viver só para te amar Te amo, meu grande amor Eu preciso tanto te amar Nos teclados Nos teclados Suíro Ei, nossa, meu dia Pra você Já vai chorar Vamos lá 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 Sim, espero que você volte pra mim Sem você vou sofrer Meu corpo sente a falta de você Sim, espero que você confie em mim Sem você não sei viver Mas não tem jeito, você tem que entender Mas eu decidi, vamos voltar, amor Não, eu não quero te ver chorar Eu sei tudo o que eu sonhei pra mim, amor E que estou no poder se eu te deixar Diz pra mim Oh, minha baixinha Beijo pra você no seu coração, viu? Minha paixão Minha paixão Minha paixão Mas não tem jeito você tem que entender Mas eu decidi vamos voltar, amor Não, eu não quero te ver chorar Você é tudo que eu sonhei pra mim, amor Me diz como vou te ver se eu te deixar Mas eu decidi vamos voltar, amor Não, eu não quero te ver chorar Você é tudo que eu sonhei pra mim, amor Me diz como vou te ver se eu te deixar Alô, garrafinha Tá na área, minha amiga E aí, Miranda Arr-r-r-r-r-r-pi-ado Isso é tudo, né? Vamos embora! Já faz tempo que eu sou a esperar Eu sei que o meu coração vai se emocionar Eu quero seguir esse fenômeno por todo o céu Só escuto o sinal a me arrepiar O que é aquilo lá no céu Será um disco voador Eu nunca vi nada igual Ação de fogo amedralhar Agora o povão começou a se arrasar Para ver o corpo Repete o show Me leva com você Vai! Já faz tempo que eu sou a esperar Eu sei que o meu coração vai se emocionar Eu quero seguir esse fenômeno por todo o céu Só escuto o sinal a me arrepiar O que é aquilo lá no céu Será um disco voador Eu nunca vi nada igual Passaram de fogo amedralhar Para o povão começou a se arrasar Para ver o novo povão Repete o show Me leva com você Repete o show Me leva com você Vá! Vá! Eu aperto a linda Se você quer que eu vá vencendo Até aí embaixo Se você quer que eu vá vencendo Só de cueca Se você quer que eu vá vencendo Até aí embaixo Se você quer que eu vá vencendo Só de cueca Chupa, chupa, pau, amete o pau e mete a maquina Chupa, safadinha, vem pra cá Vem dançar Chupa, chupa, pau, amete o pau e mete a maquina Chupa, safadinha, vem pra cá Vem dançar Vem dançar Vem dançar A safadinha Vem dançar Vem dançar Vem deixar, vem deixar, a safadinha Ela é toda safadinha, não se liga em rock O que ela gosta de escutar é a aparelhagem Essa menina é breguera e veio lá de baixo E vai pra lá da aparelhagem que sacode o nosso Ela gosta do rubi, do superfope Gosta do tupinambá, do cibre negro Do índio som que vai chegar, do curso está Somoraz de meteoro, que já tá sem A atenção em transação e do vanguard Agora eu vou falar o breguera das aparelhagens Chupa, chupa, chupa a pala, mete o pau na máquina Chupa a safadinha e vem pra cá dançar Chupa, chupa, chupa a pala, mete o pau na máquina Chupa a safadinha e vem pra cá dançar Vinha, vinha, vinha E é o chum do Melody Alô, pitão Melody, chum Não tente comparar, não tente copiar Esse é o verdadeiro som de morar O peço do sol Se você quer que eu vá descendo Até embaixo Se você quer que eu vá descendo Sol de cueca Se você quer que eu vá descendo Até embaixo Se você quer que eu vá descendo Sol de cueca Chupa, chupa a pala, mete o pau na máquina Máquina, chupa a safadinha, vem pra cá Chupa, chupa o pau, mete o pau e vai pra maquina Chupa a safadinha, vem dançar Ela é toda safadinha, não se liga em rock O que ela gosta de escutar é a aparelhagem Essa menina é breguinha e vem pro lado de baixo E vai pra lá da barbelhagem que sacode o norte Ela gosta do rubi, do super pop Moça do Tupinambá, príncipe negro Do índio, o som que vai chegar Do bus está, somoraz e meteoro E já tá cheio, tá viçom e dança só E do vanguarda, agora eu vou falar o prega das aparelhagens Chupa, chupa a safadinha, vem dançar Chupa a safadinha, vem pra cá dançar Chupa, chupa a safadinha, vem dançar Chupa a safadinha, vem pra cá dançar Vem pra cá dançar Vem pra cá dançar Alô Valdir Vieira Um abraço, meu irmãozinho Isso, quem gostou lá é o gritinho A nova cara do sucesso Fasting Show Fasting Show Isso, vamos lá fazer só então Pra todo mundo se apaixonar Não fala nada, deixa tudo assim Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real, as minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal não Noite e dia se completam O nosso amor e a gente é eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço assim na que eu quiser Tiro a roupa pra você Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem não Não vem agora Com essas insinuações Os seus efeitos Auxiu algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal não Não me faz mal não Noite e dia se completam O nosso amor e a gente é eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço assim na que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam O nosso amor e a gente é eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço assim na que eu quiser Tiro a roupa pra você Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer 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 Melhor a gente se entender Que o que tiver que acontecer E dessa vez seja pra sempre Pra que brincar de se esconder Se o amor tocou eu e você De um jeito assim Tão diferente Tão diferente Por que você não fica comigo Por que você não fica comigo Fica comigo Deixa o meu amor Te levar Solitão a dois É um castigo É um castigo Se essa de querer Complicar Nosso amor é tão lindo Eu só penso em você Nossa paixão Mas quando eu estou sentindo Você finge que não tem A solidão Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca amei assim Eu nunca amei assim Nem já me deixa De tocar No seu olhar Meu sentimento Deixe um ciúme pra depois O amor tem planos pra nós dois Você mudou Por que você não fica comigo? Quem sabe canta Por que você não fica comigo? Eu nunca amei assim Deixa o meu amor Te levar Solitão a dois É um castigo Sem essa de querer Complicar Nosso amor é tão lindo Eu só penso em você Nossa paixão Mas quando eu estou sentindo Você finge que não vê Nosso amor é tão lindo E você, longe de mim Eu nunca me amei assim Eu nunca me amei Eu quero ouvir vocês, nosso amor Nosso amor é tão lindo E você, longe de mim Lás como eu estou sentindo Você finge que não vê Nosso amor é tão lindo E você, longe de mim Eu nunca me amei assim Eu nunca me amei assim Nosso amor é tão lindo E você, longe de mim Lás como eu estou sentindo Você finge que não vê Nosso amor é tão lindo E você, longe de mim Eu nunca me amei assim Eu nunca me amei assim Oh, 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 oh Alguém beijou na boca? Alguém tá solteiro? Tem muita gente solteira Obrigado.